O Brasil superou no sábado a barreira das 150 mil mortes ligadas à Covid-19. Ainda assim, apesar de ser o segundo país a nível mundial com o maior número de óbitos, a verdade é que entre sexta-feira e sábado houve uma diminuição no número de mortes. O país soma desde o início da propagação do vírus mais de 5 milhões de casos confirmados de infecção. Também no sábado, uma sondagem da Datafolha realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife dizia que mais de 75% dos entrevistados com idades a partir dos 16 anos querem vacinar-se contra a doença logo que seja possível. Mais de 70% defendia que a mesma deve ser obrigatória. A margem de erro da sondagem é de 3%. Já o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que esteve infectado com o novo coronavírus, aparecia nas redes sociais numa transmissão em direto de um passeio de mota pelo Guarujá sem máscara e, mais uma vez, a minimizar o impacto da doença. Depois do passeio em duas rodas, momento para cumprimentar os fãs e explicar que quando esteve infetado não sentiu nada e dizendo a uma senhora a quem pediu que tirasse a máscara que não se preocupasse se um dia fosse infetada. No país e contra Bolsonaro, os governos estaduais e locais aplicaram as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus no início da crise sanitária. Mas há vários meses que elas estão a ser aligeiradas.